barbie raquel boneco quem braia vai começar o filme de barbie e bonecos quem de comédia com ação o espião atrapalhado tá pelo a hollywood distribuição reveterista no ar em los angeles 2020 tava no avião barbie 7 827 e tudo começou assim o piloto o príncipe e o espião tinha até uma garota a bordo com a gente no avião decolou no avião e quando a gente tava passeando meu chefe você tá feliz eu tô a viagem vai chegar logo em los angeles ó essa viagem vai ser muito longa é o piloto tô vendo as nuvens o céu aberto pelo seu voo o que tá acontecendo aquele dali é um gatinho já chegamos em los angeles pausando o avião o avião tá sendo pausado agora chegamos e os senhores e chá bem esse é que tá tudo bem com o senhor tá tudo bem a descendo do avião o abrir aqui a cabine pode sair e pode sair do avião seja bem vindo à cidade de los angeles bora estou mozinho né chefe é a esses caras só fica conversando que molezinha chata né chefe é e aí gatinha seu abusado não fala assim comigo mais ai meu irmão tá doendo tchau gatinha tchau seu louco já vai ela ela é maluco mas não tá doendo tem um lá que vai se atender de novo ah bora pegar uns altar no chefe e agora não 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 a nossa íntese com o celular e piloto oi piloto oi piloto oi piloto eu porra oi piloto 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 Amigo, não se preocupe, eu vou te ajudar O que foi que aconteceu, Ita? Sabe, os caras malvados Sequestrou meu amigo no voo É tudo sua culpa, você é um agente Você é muito burro, delegado, não me mexe aqui Ita, vamos te pegar, Ita É, Ita, nós estamos atrás de você há muito tempo Você fez outra burrada no passado A gente perdoou Mas agora você fez outra burrada No passado você fez uma burrada Que eu fiz o que? Você fez Eu não fiz nada, sou inocente Se xingou a mulher do presidente Eita E agora a gente perdoou no passado Só que você plantou mais um O príncipe foi pegado pelos caras E agora você está lascado Nós vamos te prender, Ita É, Ita Vamos te prender Vamos te prender, Ita Você está preso Vamos ver com quem vocês vão prender Tchau Volte aqui Não Me solta Que é você Meu nome é Ita E eu vim aqui, garota Você faz o que? Não é da sua conta O que? Não importa isso agora A gente tem que correr aqui Os policiais Eles me acusem Eu sou inocente Uma pinta dessa Você não acertou Você não é inocente Por isso Que elas querem te pegar Eu juro Só uma vez Confundi a mulher do presidente Mas tudo bem E por que você Ofendeu? Não foi nada demais Eu falei Eu e gatinha E eles Dizem que era uma ofensa Com a esposa do presidente Que ela é muito bonita E agora os policiais Porque o meu amigo príncipe Foi pegado O que tava descendo o avião Aí ele disse Que eu sou burro Aí agora Eles querem negociar Mas ela não sabe Que eu sou espião E por isso Que eles me acusam De muita estrapalhada O que você disse? Não, eu tô falando Com o meu pensamento Você tem que vir comigo Garota Eu não vou com você Vá vir comigo Por que eu tenho que ir? Porque comigo Você tá segura Se mim Você tá correndo perigo Então comigo Se mim Comigo Se mim o que? Comigo Ou se mim Está bem Eu vou com você Venha comigo por aqui Está bem Filha É o que que você quer aí? Eita Ah, tudo faz O que que você quer? Entre no carro, garota E eu não vou entrar não Entre no carro, garota Para de ser temosa Entre logo Eu não vou entrar Entre logo Está bem Antes que eu pegue Seus longos cabelos E se atreve Puxar meus cabelos lindos Deu trabalho Vim cá O dia todo No salão de beleza Na fila E sabe Eu gastei caro Trezentos pau Para deixar meu cabelo Tinino Para você estragar Só podia ser patricinha Só podia ser patricinha Entra logo Este é bem Pronto Querido E não ligue para ninguém Mas minha família Está preocupando comigo Eu já disse Garota Ninguém pode saber Que você está comigo Eu estou encrencado Até os dentes Não ligue para ninguém Não fala com ninguém Mas com minhas pais Depois Você resolve isso Mas por enquanto A gente tem que correr E xabem Não é bom passear comigo Garota Chegamos garota É aqui o destino Estacionar o carro aqui Sim Ita Você quer o que? Eu quero uma ajuda Ajuda a gente aqui Socorro moça Esse cara está me prendendo Ela conheci eu Ah Já estou indo Ita Você é muito assistente É o que você quer? Pegar o príncipe Pegar o príncipe E agora pegar o príncipe Que coisa E como Como é que você sabe disso? Eu estava no avião E eu sou amigo do príncipe E quando ele estava descendo o avião Os caras pegam o príncipe Ah Ita Você já estava encrenca no passado É isso mesmo Estou de novo O Ita estava encrenca Garota Você não sabe Garotinha Mas e o Ita Que você está com o Ita Essa garota aqui Você conheceu ela onde? Ita Eu conheci ela no avião A garota Não ande com o Ita Que ele é uma encrenca No passado Ele xingou A esposa do presidente Na verdade é o fim dele Aí agora Você estava no avião Com ele Que perdoaram ele no passado Agora ele faz mais uma Ele E como ele é Ai Não fale Não fale É o que você ia dizer garota Não Como ele é gente Muito atrapalhada Ele Ele é um rapaz Muito atrapalhado No passado Ao que deu a esposa do presidente E agora Pronta mais uma no avião A culpa não é minha O chefe meu Não é culpa O chefe meu Mandou eu fazer uma missão Ai eu estava com ele Com o meu amigo príncipe A culpa não é minha Diz pro príncipe Me espere O príncipe pegou Pegou e foi descer Do avião E os caras pegou E agora vou Trazer ele de volta Mas tudo que você promete Nunca cumpre Garota Pode esperar Prometo agora Eu sei que eu não cumpro Eu sou um idiota Mas dessa vez Você vai ver Aposte que você vai se arrepender Das palavras De me julgar mal Eu sou inocente Eu prometo Que eu vou trazer O príncipe de volta Ou não me chamo Ita Ele é muito assistente Ele me puxou A força do avião Que nada Essa garotinha Ela está brincando Nós somos amigos Né garota É Aí tá Tá bem Boa sorte Você resgate Com o príncipe Isso vai ser muito engraçado Até logo Aí Eita Garota E qual é o nome Dessa garota? Meu nome É Mega Mega Prazer Meu nome é Sofia O Hilton Prazer conhecer Tchau Tchau Ita Boa sorte Deve ser mais uma namorada dele Ele é mentiroso Ita Conquista Várias mulheres E aí Garota Tá gostando Da viagem Garota A Ita Eu não sei Você é muito chato Não saia desse carro Porque eu vou pegar uns caras mal ali Não Ita Eu não vou ficar aqui Você vai ficar Eu vou arrancar com o carro Eu vou te abandonar Você não pode fazer isso Por que não? Porque esse carro é meu garota Não é seu Está bem Porque fique aqui mesmo Porque o bicho vai pegar Porque você comigo tá protegida E se mim Você corre perigo Você comigo Você se mim Você comigo aqui Você se mim Você comigo Você se mim Entendeu? Tá bem Entendi Vai logo Ita Eu tô indo Até daqui a pouco Princesa Esse Ita me irrita Chefe Chefe O que é Que você quer Chefe O chefe Olha só O que chegou Olha A hora A hora A hora A hora A hora E olha A hora mesmo Rapaz É o Ita Tá vindo Chefe Ele veio atrás da gente Pra resgatar o amigo príncipe Me socorro Cala a boca Príncipe chato Tá vendo que ninguém vai te salvar E esse piloto idiota Vem Ita Tô doido pra acabar com você Chefe Você quer que eu pegue o Ita? Que pegar o Ita o que? Sou eu Vou deixar ele pra mim Quero os ossos dele quebrando Meu punho Tá bem Tá bem chefe Eu vou deixar o Ita pra você Agora vai logo Sim chefe Olha Vem te pegar Ita Me solta Porque eu devo te soltar Aham Eu não quero brigar Não quero encrenca Eu Mas eu quero Você sabe que meu nome é encrenca? Hahaha Hahaha Cala a boca animal Ai Ita Você não pode brigar comigo Mas você que percurou Quero o príncipe de volta E não posso brigar com você Não Ita Tanto que Eu prometi o chefe Que eu não ia tocar a mão Nenhum nos seus cabelos Por quê? Porque eu deixo ele para Deixo você para ele Na verdade Deixo ele Te bater Porque eu prometi o chefe Que você ia ser Todinho dele Para ele quebrar seus ossos No punho dele Está bem Cadê o chefe Aquele metido Amachão Que eu estou doido Para quebrar os ossos dele Hahaha Eita Você sabe Que é ele Que vai quebrar seus ossos Ele vai tirando O cavalinho da chuva E está chovendo Com raios de trovoado Vai tirando o cavalinho da chuva Que vai quebrar os ossos dele E sou eu Hahaha Eita Você é fracote Então vou mostrar O seu chefe Que eu sou fracote E o pau vai comer Chefe É o quê? O Ita me meiaçou Disse para o senhor Ir para lá Que está esperando o senhor Quebrar os ossos dele No seu punho Ai eu estou indo para lá O Ita vai ver Tome conta Desses dois retardados Daquele dali E do príncipe Viu? Se você não cuidar direito Você sabe O que vai acontecer Com o suor Com você Eu vou cortar seus cabelos Na verdade Oh chefe O senhor Eu farei o favor Mas eu vou pegar gasolina E vou tocar fogo Nos seus cabelos Sim chefe Ai você vai ver Seu moleque Dos cabelos De forró Hahaha Meus cabelos Ele não bota gasolina Não Oxi Só que me fotava O meu chefe Vai tirando o cabelo Da chuva Eu já gosto Do meu cabelo De forró Vamos Ita Vamos brigar Machão Você é todo covarde Você não bate Oh Quem é que não bate Ita Solta meu braço Você tá machucando a mim Agora Bora ver Quem é Dois contra um Eu e você Quem é que vai te ajudar Eu tenho amigos Que amigos Quem é que vai te ajudar Hahaha Eu sou demais Ita Você sabe que os caras Tá atrás de você É tudo sua culpa Você vai limpar meu nome Não vou não E seu nome Eu não limpo não Não tô nem aí Eu sou inocente Todo mundo é Agora Ita Me solte Não vou soltar você Quem é que vai me deter Que mais Idiota Pegue a garota Eu não fiz nada Você tá vendo A nossa briga Idiota Pegue ela Está bem chefe Venha com a garota Não Socorro Socorro Ita Ita Não tá aqui pra te ajudar A gente vai fazer uma festa Aqui em cima Uma festa De multidão Hahaha Garota Socorro Cala a boca piloto Cala a boca príncipe Agora chegou mais um Pra cumprimentar O chefe Mandou segurar vocês Ninguém ajuda vocês Haha Só a gente A gente tá seguindo O Ita Há muito tempo Atrás dele FBI Vocês estão Na encana É Vocês estão encana Mão pra cima Chefe Me ajuda aqui Eu tô com problema Cabeludo Pro senhor resolver Ita Bate em mim Seu porco Eu tenho uma Cai pra dentro Vem 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 Ah Você tá Azulando com a minha cara Vem Ita Você é o covário Você não vai xingar Toma Ih Pegou esse tom Vocês estão bem Vocês estão Chefe Vem Ita Você vai ver Cala a boca Seu cabeludo Eu vou quebrar você Todo no pau Ah Isso eu quero ver Cai pra dentro Rapaz Bora ver Seu mentido machão Mentido machão Cala a boca Seu chefe Estou bem Polícia Pegue esses covardes Eu não disse Que eu sou inocente Sim A gente tá indo Parabéns Ito Eita Você É Um policial do bem Eu sou um espião Idiota Eu não disse Que eu sou inocente Perdoa a gente A gente não acreditou Na sua palavra Você não ofendeu Aquilo só foi uma piadinha A gente nunca mais A duvidar de você Amigos Amigos Agora pega aqueles caras Seus idiotas Pode deixar Vamos fazer as pazes Tá bem delegado Eu faço as pazes Com o senhor E com vocês Meninas Ai Eita Desculpa Desculpa Tá aceita E você também Ah Agora eu vou pegar O babaca ali Xabem Eita Ah Vem cá Babaca O piloto Você salvou Minha vida Você é meu herói Obrigado Eita Disponha Oita Você salvou Nossas vidas Por gratidão Eu e o príncipe Decidimos te dar Uma boa ação Hoje Eu príncipe De Seraphia Eu vim te dar Um obrigado Por salvar Minha vida E eu vi Que você é uma pessoa Boa Você vai ganhar Uma recompensa Por ter salvado Minha vida Amigo É E eu também Graças a você Salvou a vida De uns pais De família Eu sou casada Tenho quatro filhos E eu sou casada Tenho um filho Príncipe E uma princesa Filha Princesa E um príncipe Que vai reinar Em Seraphia É Ita Obrigado Ita Obrigado Disponha E a gente Quer dar um Contrimento Para essa garota Que tá com você Sua namorada Essa daqui Não é minha namorada É Não é mesmo Eu não ia namorar Com um maluco Como ele Garota Boa sorte Você Ita Obrigado Disponha Amigo Sentir saudade E eu tomei de você Sentir saudade Piloto doido E eu tomei de você Garota Boa sorte Com ele Tome cuidado Com esse maluco Pode descer Eu vou Tomar cuidado Com ele Ela tá seguro Comigo Mas antes Ele tá seguro Comigo Deus Que tá seguro Com esse louco Até logo Amigo Até logo Amigo Até logo Meus amigos Tchau 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 Corre Corre O que Opa Lá garota Que aquele cara Eu devo dívida a ele E eu não paguei E ele tá atrás de mim Corre garota Deixa bem Vai correr pra onde Sua mulher Eu vou acabar Batendo É um porradinho Aqui E você Não E você salvou minha vida Este homem Me machucar E ele é o príncipe Dere É esse que é o príncipe Dere Ele tava no avião Comigo E esse príncipe Que ajudou a gente É amigo Prazer Dere É sua amiga do Ita Prazer E essa é A minha querida amiga Meu nome É Gênife Prazer Te conhecer Gênife Prazer É todo meu Meu nome verdadeiro Eu menti Esse tempo todo Pra ele Por que Seu nome verdadeiro É Gênife Claro Eu ia contar Com um estranho Qual era O meu nome verdadeiro Ah E esse babaca É E esse babaca Eu prometo Nunca mais se meto com ele Foi toda brincadeira Ó Esse Ita é demais Deu uma surra No Jorge É no Jorge Até logo Ita Até logo Até logo Meninos Agora sim Já vai ele Com a Princesa dele É Vamos pra casa Amigo Vamos Até logo Amigo Eu vou ver Minha mulher Até logo Príncipe Até em breve Eu vou ver A minha É Nós se tornamos Amigos Ou se separamos Agora eu vou Pra minha casa Tchau Você salvou minha vida Eu tô muito fraco Querida Eu vou cair aqui um pouquinho Para mim O que eu vou fazer O que eu vou fazer agora Magode Onde é que eu tô? Meninas Eu tenho que ir Até logo Meninas Até logo Gênife Boa sorte Com o Ita Pode deixar Meninas Você controla Aquele doido Seja feliz Amiga Eu vou pra Nova York E com ele Até logo Meninas Raquel E cheiro Até logo Bom dia Meu dormioco E o que eu tô fazendo Que aqui na sua É o meio de residência Aqui é o meio de residência É a casa das suas amigas E agora elas são Minhas amigas também Vamos para Nova York Já vai eu caindo E chega pra lá Você minha filha é maluca E isso eu sei A gente vai pra Nova York É claro Você não gosta de mim Eu gosto Por que você está assim querido Porque O que foi que aconteceu Olha o que você fez comigo Sua maluca O mesmo que você fez comigo Isso é um troco Um troco com a mesma moeda É Como é O mesmo troco Toma o mosquito Aham Está bem Porque de uma coisa Que eu aprendi com você E de que Preste atenção Só vou repetir uma vez Está bem Você comigo Hã? Você se mim Você comigo Tá me irritando isso E você se mim Isso é um troco Porque você Me estressou no avião Com essas palhaçadas Toma o mosquito Toma o mosquito Afinal de contas Teu jeitinho Hã No avião Me conquistou Meu gato Você com a sua dor disse Me conquistou Agora vou te levar No meu coração Por isso que eu estou Te sequestrando E mais Meus agentes Seus agentes Seu chefe Com seu agente Ah Eles sabem Que eu estou sequestrando Você E eles dão Apoio moral Olha pra lá Boa sorte Boa sorte Boa sorte Maluco Essa garota É doida Essa garota É doida Boa sorte Boa viagem Pra Nova York Aí desenha Tudo de bom Viu Amigo Parceiro Viu O que eu disse Se amo E eu também Mua Vamos para Nova York Vamos E ela ficou com ele Uhul Uhul Yes 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 Fim Os aplausos Para o elenco Bonecos Ken Os atores E as Barbie Esse é o final do filme Espião atrapalhado Até o próximo filme de Barbie Valeu Sim Tchau 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 Tchau